Meio dia, 40 minutos, SPTV de volta para te contar que se for ao mercado em Prudente, vai gastar menos que no mês passado na cesta básica, segundo uma pesquisa divulgada por uma instituição de ensino superior. É, a diferença não foi tão grande entre fevereiro e março, deu aí R$ 4,31, mas já é alguma coisa, né? A repórter Cauane Barros está em um supermercado aqui de Prudente e traz ao vivo os detalhes dessa pesquisa para a gente. Vamos conversar então com a Cauane. Cauane, boa tarde para você. Bom, a gente sabe aí que a pesquisa trouxe aí, não é um filme de faroeste, mas dá para saber quem foram os mocinhos e quem foram os bandidos, né? Boa tarde. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Olha, no geral, os produtos de limpeza tiveram uma queda de quase 11%. Os de alimento, a queda foi de 0,11%. Em contrapartida, os produtos de higiene pessoal ficaram 1,35% mais caros. Já a cesta básica, que antes custava R$ 557,52, está saindo por R$ 553,21. Olha, nós separamos aqui os mocinhos e vilões de preços. No lado dos que tiveram uma maior queda, no setor de limpeza, o destaque fica para o sabão em pó, com uma queda de mais de 26%. Em seguida, vem o sabão em barra, que está 9,17% mais barato. No setor de alimentos, o açúcar cristal teve uma queda de quase 15% e a linguiça fresca de quase 8%. Já os vilões foram os absorventes, aderente, com uma alta de mais de 9% e o desodorante com 8,25% de aumento. Agora, eu vou conversar com a responsável por essa pesquisa, para a gente saber aí alguns detalhes de outros produtos também. Boa tarde. Nessa pesquisa, quais os produtos que apresentaram mais diferença de valores de um supermercado para o outro? Boa tarde. De acordo com o Índice de Preços Toledo, os produtos que mais apresentaram diferença entre os preços nos estabelecimentos pesquisados foram o tomate, com quase 135% de diferença entre um mercado e outro, e um valor monetário de quase R$ 3,00 entre o produto. E também o creme dental 90 gramas, que também apresentou uma diferença de aproximadamente 135%. Na hora de ir às compras, né? Qual a importância do consumidor pesquisar antes? A pesquisa de preço é fundamental, porque a gente verifica, cada pesquisa que fazemos, que há uma diferença bastante significativa nos preços praticados nos estabelecimentos aqui da cidade de Presidente Prudente, devido a concorrências, promoções, disponibilidades e variedades dos produtos. E até que ponto essa pesquisa aí compensa para o consumidor, né? Quanto ele pode economizar ao pesquisar bem um mercado para o outro mercado? É, nessa pesquisa, o consumidor ele consegue economizar até 47%, gerando uma economia de aproximadamente R$ 82,00, levando em consideração que na nossa pesquisa pesquisamos um produto de cada item. E se o consumidor ele levar mais de um produto por item, ele consegue ter uma economia bastante grande no final do mês. Obrigada pelas informações. Então, é para o pessoal de casa que vai estar se preparando para ir ao mercado, pesquise bem, né? Essa pesquisa pode ajudar a economizar no final do mês. Então, Carla Murilo, para o pessoal ficar atento aí, porque teve alta, teve queda, então para não levar prejuízo no final do mês, não é mesmo? É isso aí. Como a gente disse no comecinho, né, Cauane, a diferença entre fevereiro e março é pequena, cerca de R$ 4,00. Mas foi o que a pesquisadora falou, fazendo essa pesquisinha de preços entre um mercado e outro, aproveitando os preços mais baixos, você consegue poupar aí quase R$ 80,00 nos itens da cesta básica, é bastante. Valeu, Cauane, pelas informações. Boa tarde para você.